O altar tá fumegando e está queimando meus pés Parece que eu estou no monte, que um dia foi Moisés É que o altar tá fumegando e está queimando meus pés Parece que eu estou no monte, que um dia foi Moisés Tô protegido, tô caçado, tô liberto Só não dá pra ficar quieto hoje aqui nesse lugar Tem muito fogo, muita glória e muito som Peça viva do altar, invadiu meu coração Fica ligado, meu irmão, desse mistério Hoje aqui o casa é sério, é poder e amção Fica ligado, meu irmão, desse mistério Hoje aqui o casa é sério, é poder e amção O altar tá fumegando e está queimando meus pés Parece que eu estou no monte, que um dia foi Moisés É que o altar tá fumegando e está queimando meus pés Parece que eu estou no monte, que um dia foi Moisés Aleluia! O altar tá fumegando aqui Estou sentindo o fogo de Jeová queimando Agora vai, sou negão, pera, manda aí Aleluia! Aqui tem fogo, aqui tem glória e tem renovo Tem um sapato de fogo que está sob meus pés É que esse fogo vem da parte de meu pai Ele é o monte Sinai, que um dia foi Moisés É que esse fogo vem da parte de meu pai Ele é o monte Sinai, que um dia foi Moisés O altar tá fumegando e está queimando